Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais aventuras de Hurt World, galera. Dessa vez vocês vão conferir a Arca de Noé do Hurt World. Sim, existe uma Arca, existe algo precioso nesse deserto que é o Hurt World, cara. Mas eu não vou contar pra vocês o que que vai acontecer. Eu quero que vocês vejam, galera. E se você tá gostando da série, deixa o teu like. E se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre me acompanhando os vídeos que eu boto diariamente, meus irmãos. E é isso aí. Aprecie o vídeo com moderação. E aí, senhores. Olá, cara. Olá, eu falo em inglês? Olá. E aí, o Reaper? Oh, 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 oh. Não te matem, não te matem, não te matem. Caralho. Não te matem, cara. Eu sou amigável. Caralho. Esses caras estão me cercando. BR, essa porra? É BR? Não é não. Ó, peguei o lance dele. Peguei o lance do cara, velho. Safado. Tem mais um com o lance, tem mais um com o lance. Tem que tomar cuidado com ele. Tem que tomar cuidado com ele. Tem mais um com o lance ali. Calma, calma, calma. Agora, volta. Pronto. Deu balão, deu balão. Deu balão. Agora eu vou correr pra cá. Correndo zigue-zague que eu não quero tomar flechada, velho. Que treta, cara. Que treta! Você pode falar como homem? Você pode falar como amigos, galera? Vamos fazer isso, vamos fazer isso. Ok, vamos fazer isso. Vamos, não faça isso. Não faça isso, mano. Por que não, cara? Vamos falar como amigos, vamos, mano. Onde você está? Eu sou de uma cidade de beijos, mano. Oh, bingo, bingo, bongo, bongo, hã? Bingo, bingo, bongo, bingo, bongo, bongo. Filho da puta. Vou embora. Me deixaram em paz agora. Porra, eu tenho que fazer uma flecha, cara, pra matar esses putas aqui. Calma aí. Safados. Gringo, maldito. Peladinho, maldito, cara. Mas vamos em frente. Olá, pessoal. Essa é a minha pequena casa, aqui. Olá, cara. O que é, bingo? Puta, esses caras vão ver versões de mim, cara. Olá, meu amigo. Como você está? Eu sou um amigo amigo, não se preocupe, cara. Oh, é eu, cara. É eu, Phobie. É eu, Phobie. Oh, Phobie. Watch out, there are three guys over there with, uh, they're naked and killing the people around here. I'm trying to get them. Oh, I killed another one. I killed another one. Okay. He ran away. Fuck that, man, man. My house is 500 meters from here, man. So, yeah, we are kind of neighbors. Huh. It's not that far, man. Five minutes. Yeah. Oh. Who is that? It's me, Mario. Mario? No, it's us, it's us. Oh, it's, it's... Hey, guys, I'm gonna make a campfire in front of your house, okay? Alrighty. Because I'm getting cold as fuck here. And I'm kind of scared, too. I need one more, more stone, man. I need more stone, man. Oh, here, 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 here. Do you want to, here, use this. Oh, yeah. Do you wanna, I don't know, sing a song? No, I'm good. Okay, let's teach, here. Old McDonald's had a farm. Yeah, yeah, oh. And then, da, 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 da. Come here, man, come here. Come here, put your hands up, like this. Hello? 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 Is it me you're looking for? Yes. Oh. I want you that way. Tell me why and nothing but... Tell me why. Hi, 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 hi. Woo! All right, let's go, let's go. Where are you going, guys? We're gonna go kill some giant... Can I, can I stick together? Woohoo! All right, come with us. Yes! Come on, man. I'm making my foundation up on the hill above Tonk's house. I need to eat. Oh, bicho do capeta. Fica safado. Porra, bate pra caramba. Vem. Safado. Porra, cara, cadê esses gringos malditos lá atrás? Eles não esperaram. Ah, mano. Que merda. Tudo bem. Vamos tentar correr atrás deles. Caralho, que porra de bicho é esse? Que porra de bicho é esse, caralho? Hey, guys, come here. Caralho, que porra é essa? Sumiu. Caralho, que bicho de argosma? Hey, guys. Caralho. Que porra de animal é esse bizarro? Vem atrás de mim. Será que eu matei ele? Caralho, tô queimando, tô queimando no ácido. Acertei uma. Ele joga ácido. Filho da mãe, que bicho enorme. Ah, errei. Fudeu, agora tu na lança só, cara. Vem, vem, maldito. Vem, maldito. Que porra de bicho enorme esse. Vem. Acabou meus flashes, cara. Estou tão hungry. Bem. E aí você. Morre. Que porra de animal é esse? Matei. Tendão de animal. Só dropou isso, cara. Que porra de animal é esse? Uma espécie de... Lagarto. Sei lá, que... Bicho estranho é esse, cara, que eles botaram aqui. Tá tudo bem. Vamos em frente, cara. Tô no meio do deserto. Do Saara. Tava com um grupo de gringos. Eles fugiram. Agora eu só tô vendo miragem. Não tô vendo mais porra nenhuma. Vou fazer uma fogueira aqui em cima. Vai que eles voltam. Pra me resgatar. Fazer uma fogueira aqui em cima. Tô sem pedra. Puta que pariu. Eu tenho que pegar pedra. Ali. Vou morrer de fome em... Dez, cinco segundos. Se não pegar pedra. Fazer uma fogueirinha aqui. Interage. Coloca. Acende. Pronto. Agora eu vou matar você, animãozinho. Vem cá, vem. Não. Bate muito, bate muito. Bate muito. Ah, não acredito que eu morri pro javali. Puta que pariu. Maldito. Porra, matei o bicho surreal. Morri pro javali. Que vacilo. Beleza, cara. Vem em frente. Wow. Tuco. O que aconteceu? Você morreu? Sim. Eu morreu. Eu matou um animal estranho. Como um animal verde. E um grande. Que põe ácido. Você já ouviu sobre isso? Não. Eu nunca vi. É como um monstro. No deserto. E então eu fui matado por um javali. Isso foi... Creepy. Mas ok. Agora eu volto. Eu tenho que ir agora, mano. Ok. Eu vejo você depois. Bom, tô de volta no deserto tentando encontrar aqueles gringos que me deixaram pra trás. E também pra descobrir um pouco aqui desse deserto imenso que tem aqui pro jogo. Que eu não faço ideia do que seja, cara. Tem um monstro bizarro. Tem um play ali na frente, cara. Vou tentar fazer contato com esse puto. Gringuei safado. Vamos ver se é um dos três, será? Ei, senhor. Você me ouve? Olá, cara. Eu sou um amigo. Não se preocupe. Oi. Triple chocolate brownie mix. Plus três. Oh, sim. Oh, sim. That's good. Ei, senhor. Let me ask you. O que você está fazendo aqui no deserto? Eu não sei. Eu vi você hunting animais lá. Foi você? Sim. Sim. Ok. Você sabe o que está lá no deserto? Não. Você quer ver? Sim. É a minha primeira vez vindo aqui. Ok, ok, ok. Vamos juntos. Calma minhas mãos. Calma minhas mãos, sim. Ok, eu estou calma minhas mãos. Oh, sim. Obrigado, baby. Vamos lá, baby. Oh, porra. É um todo o deserto. Oh, o que é isso? Onde é isso, mano? É um todo. É um todo. É um todo. É um... É um escape de aqui. É um escape de aqui. É um escape de aqui. Sim, é uma chance, mano. Vamos lá. Posso ter um segredo? O que? O que? Eu te amo. Oh, o que é isso? O que é isso? Wow, wow. Let me check this. O que é isso? O que é isso? O que você tem? Eu tenho uma stone e um tito. Oh, isso é um tito. É um tito. Tito? Você tem um tito? É. É. Oh, tem mais. Tem mais tito. O que é isso? É. O que é isso? Olha para os monstos. Os monstos? É, eu vi um em um deserto uma vez, mano. Eu preciso comer. E eu vou te dizer. É um escuro. É um monstos. Com dois metros. E um outro outro aqui. Oh. Um outro tito. Vamos check this arc here. Come on. We are in Jenna Jones. Ok? Do you want to see? I want to get the tito. Hold on. Let me get the tito. Tantarã. And then we check the boat. Ok, ok. Ok, ok, ok. Tem uma arca ali bizarra, cara. Que que será que essa porra? Cara, sabe a parte mais bizarra do jogo? Do you want to know the worst part in this game? What's that? You can plant orange in the middle of the desert without water. Ok, man. Realistic. So, we're gonna do like Jenna Jones. We're gonna go inside the arch. Ok? Sing with me. Oh, oh, look at that. There, 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 there. The monster. Oh my God, is there? Holy shit. Do you have arrows? Let's kill the beast. Let's kill the beast. Yeah, let's kill the beast. Holy shit, cara. Que porra de bicho é esse, cara? Come here, motherfucker. Holy shit. Oh God. Oh my God, oh wow. Oh God, oh. Para, para. Ele jora. Merda, errei one. Oh, I'm burning, I'm burning. Holy shit. Oh, merda. Oh, you almost hit me. Oh, sorry, man. I'm gonna hit him. Yeah, it's like this. Oh. Oh, he dropped animal fat or something. Yeah, he dropped a cloth. Cloth, no, er, yeah. Nothing at all, man. Fuck this beast. Does that hurt? Oh my God, oh my God, yes. It's poison. Come here. Let's go to the arch, man. I like a little help. Cara, I just want to take this fucking stone. To the arch, man. Come on, come on, come on, come on. Oh, it's getting cold here, man. What the fuck? Yes, I'm freezing. Are you freezing? Come here, come here, come here. Let's go. Hurry up, hurry up. I'll die in two minutes. Kill the pig. Kill the pig. I can't stop now, man. I need to find somewhere to... I'm dying in two minutes. What the fuck? Are you dying in two? Yes. How many? Two minutes? Two minutes. Three minutes. Oh, stole my... Oh, I'm sorry, I'm sorry. I'm about to help break it. I'm sorry. I'm sorry. Lord. Let's go inside the arch. Fuck. One minute or I'm gonna die. What the fuck, man? Cara, I'm gonna die. Why are you so cold? We're gonna die in the middle of the desert, man. What the fuck? A cactus. It's fine. We have a cactus. We'll live. Oh, fuck. Oh, it's not ripe yet. It's not ripe yet. Holy shit. I'm gonna freeze in 60 seconds. Oh, God. Retreat, retreat. Let's go. Yes. Let's go. Retreat. Holy shit. Let's retreat. Oh, oh, yeah. Oh, there's radiation. Essa porra radiativa, cara. Fuck. Oh, that rock over there. It dropped its plane. Over here. Over here. Let's go. Let's go. Sorry, my man. I'm going to the other side, man. Come on. No time to stop now. I'll have to continue, cara. 30 seconds to freeze. And you. Are you not freezing, man? What the fuck? I am freezing. Yeah. Yeah. 20 seconds. You're counting. Shit. Shit, 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 shit. 15 seconds. Oh, my shit. 10 seconds. Holy shit. Caralho. I'm going to die, cara. 3 seconds. 2 seconds. 1 second. Uh-oh. Yeah. I'm taking damage. Oh, yeah, baby. I'm going to die soon. Caralho. I need to find something to not be congeled. The guy is not behind me. He's staying in the day. That's good. 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 Here, man. Here, here, here. I'm going to be congeled now. Okay. I'm not freezing anymore. Fuck that shit, man. How long was your health? Jesus. Oh, Jesus, man. Like 30%. What about yours? No, I never actually started dying. Wow. But were you freezing at all? Yeah, I was. Fuck, man. I don't know what happened. Just like radiative. And fuck. All right, let's go back. I need to go back to my home. Where is your home? This is the opposite way. Where is your home? I'll show you. Follow me. I have other people. You can join my community. Follow me. But my community is here, man. Are you leaving me? I think that is a goodbye, man. No. I don't believe. I don't believe you. You thank you so much. Oh, my God. Oh, my God. I don't believe why. Okay, man. So, let's say goodbye. Come here, my friend. Come here. Yes. Come here. Yes. Stop for a while. Stop. Let me look at you. Let me look. Yes. Stop. Yes. No, don't worry. I'm not going to. Oh, yeah. Come on, my friend. It's time to get a little bit of emotion here. Oh, my God. Oh, yeah, baby. Oh, yeah. Okay. I'm here. Oh, my God. Oh, my God. Hello, guys. Hello. Hey, 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 hey. Hey, man. Come here, my friend. Fuck. Where the hell are you, man? I ran away. Oh, you're scared for the car? Yeah, they look fucking scary, man. So, I think it's a goodbye, my friend. Bye. Bye. Farewell, my friend. And next time, maybe we meet each other at the desert. Goodbye, man. Amém. Farewell. Bom, galera. Que treta insana no deserto. Frio pra cacete, cara. Não vá pro deserto desprotegido ou despreparado, cara. Eu tô com roupa, mas mesmo assim não deu pra encarar o frio da noite. E eu vou tentar explorar essa arca de Noé na próxima vez, cara. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Se você tá gostando do vídeo, deixa o teu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra estar sempre acompanhando os vídeos que eu boto. Então, meus irmãos, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês são foda, galera. Fiquem bem. Muito obrigado e um forte abraço. Oh, shit. Olha aí, tem um helicóptero. Você vai dentro dessa coisa? Sim, eu vou dentro. Você quer que eu vá com você? Caralho, tô fazendo le parkour. Eu não sei se eu posso... Just walk up straight, walk up. Oh, meu Deus, mano. É a minha primeira vez no le parkour, hein? Holy shit. É o tempo do le parkour, hein? Holy shit. Holy shit, mano. Oh, meu Deus. Eu não sei o le parkour. Hey, hey. Yes, oh, there's a echo. Can you please repeat? Green gay? Green gay. Can I light my torch? No, no, no. Don't light your torch. All right, man. Holy shit. No, no, no. Don't turn it. Okay, okay, okay. Don't turn it. Hey, holy shit. I think we have to jump. Oh, my God. Oh, yeah. Oh, somebody is shooting. Oh, my God, Gru. Holy shit. Please, man. Don't kill us. Oh, my God, Gru. Wait, man. Oh, my God. Ele tá do outro lado. Puta de coisa. Please, man. Don't kill. Wait. I'm gonna. I'm gonna. Indoorico, please. Please.